Quais os principais desafios que a sua empresa enfrenta atualmente e o que é que perspetivam para 2023? Então, a GetaJob neste momento está com um ritmo e com um crescimento bastante elevado. Mesmo durante a pandemia conseguimos ganhar novos objetivos, novas missões, projetos muito interessantes. O nosso maior objetivo atualmente é manter o foco na cultura da nossa empresa, nos resultados que queremos atingir e também, obviamente, nos resultados que os nossos clientes querem. Em 2023 vamos finalmente ter os nossos sistemas implementados de CRM e ATS e acreditamos que estas ferramentas, junto com o amadurecimento da nossa equipa, que nos vai ajudar a ter um excelente ano, que mesmo com a entrada de novos consultores, que a formação toda que isso implicou, acho que correu bastante bem. Em que é que consistem as vossas soluções e o que é que trazem de relevante para o setor RH? Então, para nós esse ponto é bastante paradigmático. Portanto, a GetaJob é uma consultora especializada em talent acquisition. O nosso objetivo é mesmo entregar os melhores candidatos para cada contexto, ter um time to hire cada vez menor e estar sempre alinhados também com os nossos clientes, estar com uma boa comunicação com eles, perceber quais é que são os objetivos, as dificuldades que eles têm. E isso pode parecer um bocadinho básico, digamos assim, mas acho que fazermos bem com qualidade e melhorarmos nos pontos que temos sempre a melhorar é um essencial para nós. Obrigado.